Bom, rapazadinha, pronto, gente, nós já criamos o nosso canal, né, Nicolas? É. E, gente, a gente não mora junto... E a gente não mora junto... Nós mora em apartamento, vamos mostrar pra eles, Nicolas, vem? Ó, né? Ó, gente, beleza. Só que eu tô na casa do Nicolas. Ó, nós mora em apartamento. Se liga. Só que tá chovendo, tá, gente? Então não liga, não. Ó, ó, gente, nós mora em apartamento, ó. Não, vamos olhar o seu lado da sacada, que aqui não dá pra ver. Ó, nós vamos... Ó, pra falar pra vocês que nós mora em apartamento. Ó a gatinha dele, que fofa. Vamos, aqui, ó. Nós mora em apartamento, gente. Gente, então eu espero que vocês gostem dos nossos vídeos, né? O nosso vídeo vai ser legal. Meta de total. Os vídeos, eu já falei a meta de total. É, os vídeos, eu já falei as metas de total de like. E ajuda a nós, né, gente? É, e nós vamos mostrar agora os nossos vídeos, beleza? Gente, o meu cabelo é azul em homenagem a vocês, né, Nicolas? É. Nicolas, pinta o seu cabelo de azul também em homenagem a eles. É, mas deixa, né? É, em homenagem a vocês, tá, gente? E nossa foto é do Naruto. E Sashiki. Eu sou o Sashiki, gente. E eu sou o Naruto. E espero que vocês fiquem cientes, beleza? Tchau, gente. Um beijinho e um abracinho. Falou! E, gente, tem outra coisa. Se nós não conseguir gravar... Tá, nós vai gravar todo dia. Todo dia ele vai me chamar lá na minha casa, né, Nicolas? É. Todo dia. Ó. Quando nós tiver escola aqui, né, vai voltar de escola ainda. Nós não vai voltar de escola ainda. A gente... A gente... Você vai ser na mesma, Pirouqueu? Ainda? Não sei. É. Aí tá. Aí nós chegou em casa, nós já vem pra gravar. Se vocês perceberem que nós tá demorando pra gravar. Tá, gente? Ok. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, um abraço. Fui! No meio do seu coração. Fui! Pronto. Agora nós temos que postar. Nós vamos postar isso? Ah, não!